Dunfamlin Abbey A Abadia é um dos maiores e mais impressionantes complexos monásticos da Escócia medieval. Suas origens remontam ao ano 800, quando uma comunidade cristã celta chamada Codin constrói a primeira igreja de Dunfamlin. A Abadia foi no século XI uma das residências do rei Malcolm da Escócia. Era comum que residências reais ficassem próximas a importantes estabelecimentos eclesiásticos. E foi em Dunfamlin que o rei se casou com sua segunda esposa, Margaret. Lá, a nova rainha ordenou a construção de uma igreja dedicada à Santa Trindade. O casal convida beneditinos da Cantuária para criar um priorado lá, mas o status de Abadia só vira oficialmente em 1150, quando monges beneditinos passaram a viver no local. A rainha Margaret morre no castelo de Edimburgo logo após saber das mortes de seu marido e de um de seus filhos. Mas seu corpo é levado em sigilo para ser enterrado na Abadia. O corpo de seu marido é exumado algum tempo depois e levado para lá para ser enterrado ao lado de sua esposa. Após ser coroado, David I, um dos filhos da rainha Margaret com o rei Malcolm, quis que a Abadia se tornasse a maior e mais sofisticada construção da Escócia. A nave, erguida por ordens do rei, é o mais completo e bem preservado exemplo da arquitetura do século XII. E é possível ver até hoje o lindo trabalho em suas colunas e vitrais. A nave foi também o primeiro local onde sua mãe foi enterrada. A Abadia é expandida. O rei Alexander I manda erguer duas torres e completa a nave de David I. A rainha Margaret é canonizada pelo Papa Inocêncio IV. E no ano seguinte, os restos mortais da santa e de seu marido são transferidos para o novo santuário. Construído com toda a pompa, ele se torna um importante local de peregrinação. O rei Robert de Bruce faz uma poupuda doação à Abadia, o que permite que ela seja reformada em grande escala. Nove anos depois, Robert de Bruce morre e seu corpo é enterrado na Abadia. Seu túmulo seria descoberto em 1818 durante uma reforma na nova igreja. A Abadia e suas terras são oferecidas como presente de casamento do rei James à sua noiva, Ana da Dinamarca. Ela revitaliza o complexo, mas três anos depois a corte é transferida para a Inglaterra, já que seu marido é rei tanto da Escócia quanto da Inglaterra. Ela nunca mais retorna a Dunfamillian. Em 1821, a chamada Nova Paróquia é inaugurada. Ela permanece em funcionamento e atrai muitos fiéis. Escavações são conduzidas e os porões debaixo dos refeitórios são revelados. Durante muitos séculos, desde suas primeiras estruturas, a Abadia sofreu uma série de destruições e passou por reformas e expansões. É difícil olhar para as atuais ruínas e imaginar como teria sido a vida no complexo durante a Idade Média. Mas escavações e pesquisas arqueológicas podem nos ajudar a recriar aqueles ambientes e descobrir para que eles serviam. Hoje, os prédios preservados abrigam um museu. E a paróquia moderna que abriga os restos mortais de Robert DeBruce está em pleno funcionamento. Pera, vamos só subir aqui. Vai. Vai, difícil. Vai, fia, sobe. É, gente, prédio medieval, né? Vai, tamo quase lá. Chegou. A entrada para a Abadia era fechada por uma parede de pedra que simbolizava o isolamento espiritual dos monges. O andar de cima funcionava como um aconchegante escritório para um administrador que cuidava das provisões do castelo. Em 1600, Ana da Dinamarca manda erguer acima dessa estrutura um luxuoso apartamento que ficou conhecido como Queen Anna's House. O mundo medieval pode parecer rudimentar, mas olha só como eles eram modernos. Eles tinham até tomada. Para diminuir o risco de incêndios, um local que pode ter sido utilizado como cozinha, padaria ou cervejaria ficava em um prédio longe dos aposentos e em frente ao grande salão de jantar. Desde o início, a Abadia foi uma residência real. Os primeiros edifícios eram provavelmente feitos de madeira, mas com o passar dos anos foram substituídos por construções retangulares de pedra. Após canonizada, a rainha se tornou a patrueira da Escócia, da cidade e a protetora das parturientes. Por isso, muitas rainhas que esperavam filhos viajavam a Dungfemlin para tê-los lá. Estamos aqui na região das ruínas do palácio e tem um detalhe muito legal, olha só. As rainhas da Escócia sempre escolhiam dar à luz em Dungfemlin, porque aqui elas poderiam ser protegidas pelo poder de Santa Margarida, que também foi uma rainha e uma mãe. Muitos bebês reais nasceram aqui. No século XVI, Ana da Dinamarca ampliou a residência real, tornando-a mais elegante e luxuosa. Nesse local ficavam os dormitórios dos monges. Eles realizavam reuniões na sala do capítulo e suas refeições eram feitas no refeitório. Lá, uma mesa em um patamar mais alto era reservada ao abade. Um monge era designado para realizar leituras enquanto os demais se alimentavam. Os andares abaixo do refeitório também serviam de dispensa e adega. Em uma solene procissão, os restos da santa foram retirados do chão da nave para serem levados ao novo santuário. Durante a exumação, o rei Alexander III pôde sentir um aroma doce no ar, o chamado odor da santidade, graças aos ingredientes utilizados na preservação do corpo da santa. Margaret e seu marido, Malcolm III, foram movidos na mesma ocasião. O santuário, que uma vez foi um dos locais mais ricamente decorados da abadia, hoje está em ruínas, mas ainda atrai devotos. Uma reconstituição artística de como ele era pode ser vista no local. Acredita-se que, anos depois do enterro do casal, no século XVI, Mary Stuart levou o crânio da santa de volta ao castelo de Edimburgo para que ela tivesse um parto tranquilo. Existem dois cemitérios em volta da abadia. O cemitério ao norte começou a ser utilizado no século XII e só deixou de receber enterros em 1896, e a área sudeste foi aberta em 1823. Lá estão enterradas as pessoas comuns. Há também o cemitério dos monges e um memorial em homenagem às vítimas da cólera, que castigou o país no século XIX. Quanto aos monarcas e nobres, infelizmente, com exceção do rei Malcolm III, Santa Margaret e Robert de Bruce, os locais onde eles foram enterrados não é certo. O que se sabe é que na abadia estão os restos de Alexander I, Alexander III, David I, Donald III, Duncan II, Edgar, Malcolm IV e a Rainha Margaret da Inglaterra. E se você estiver de malas prontas para a Escócia e quiser visitar a abadia, o link está na descrição. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.